Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush, meu nome é Guilherme Freitas e hoje você acompanha o processo acelerado de criação da cabeça em 3D do Dolinho, o mascote mais infame desse Brasil. Eu tava pensando no que eu poderia recriar em 3D pra continuar praticando o ZBrush e eu acabei lembrando do Dolinho que é um personagem 3D que poderia receber um tapa no look e ficar ainda mais medonho, mas eu acho que eu falhei na verdade, porque não dá pra deixar o Dolinho mais estranho do que ele já é, e isso acabou me levando a pensar por que o Dolinho é tão esquisito, o que aconteceu no design ou na animação dele que acaba que o medo é a reação mais natural, eu já vi gente comentando que ele tem uma cara de bebê, quase como se fosse uma cara humana num corpo estranho, isso seria uma das causas, quase como uma boneca com o corpinho trocado, mas eu acho que nos modelos mais recentes, isso não parece ser o elemento mais importante pra essa questão. Tanto que aquelas imagens que são muito dos memes do Dolinho, é que esse modelo não é muito bem os dos comerciais animados, né? Depois do caso do Sonic, que parece que já tem um novo visual vazado por aí, a gente precisa comentar sobre isso em breve também, o termo Uncanny Valley voltou à tona no YouTube BR, né? Essa análise sobre as tentativas de emular a aparência humana acabaram por revelar que existe um lugar onde o realismo passa a atrapalhar mais do que ajudar na nossa conexão que temos com figuras que se assemelham à humana, né? E os personagens ficam parecendo errados, isso causa uma rejeição medonha, gutural e um tanto quanto inexplicável, né? Se você perguntar pra alguém o que te incomoda, ela vai ter muita dificuldade em explicar com exatidão o que é. Mas por que que o Dolinho sofreria algo desse tipo se ele é completamente cartunizado, né? Onde ele não tem características tão humanas assim quanto o problema que o Sonic tava passando com os detalhes dos olhos e dos dentes e dos dedinhos e do próprio corpinho, né? Não é só de realismo que algo pode dar errado pra nos provocar estranhamento, né? Querendo ou não, mascotes e personagens querem de alguma maneira fingir que estão vivos e não são só representações, não é só um ícone identificatório, né? É uma simulação de vida e isso às vezes não requer nem o rosto, né? O movimento já é plenamente capaz de fazer isso. Tanto que o tapete mágico do Aladdin é super expressivo, mesmo sem ter membros, voz ou face, ele tem quatro cantinhos, dois lados, aqueles negocinhos que parecem uma mãozinha, né? E ainda assim ele funciona perfeitamente. Até uma bolinha pode parecer viva com a magia da animação. E só é magia quando nos convence e a gente esquece que é tudo uma grande mentira fabricada pelos artistas, né? Da mesma forma que existem movimentos super naturais, existem aqueles que não são. E uma animação amadora tende a ser normalmente travada, lenta ou com muita transição automática de ver com o programa 3D, sabe? Sem aqueles arcos, as antecipações, os movimentos secundários, aquela sensação de peso e gravidade que dão aquele recheio de vida e autenticidade pro movimento daquela criatura. E o Dolinho, por mais que ele se mexa bastante, às vezes, dando pirueta e o caramba, ele é muito mal animado. E ao invés de um personagem vivo, ele parece que tem talvez ali algum esqueleto robótico interno que move o seu corpo tipo uma marionete do mal. Certamente a animação é um dos pedaços mais problemáticos do Dolinho, talvez se ele se movesse diferente, isso já faria boa parte do seu estranhamento ir embora. Porém, no rosto do Dolinho, muito mais do que no design geral dele, no design geral dele é tranquilo, mas o rostinho é onde tem outra grande parte do problema. A explicação é a mesma que nos aflige quando vemos alguns fantoches, bonecas e estátuas. Aquele macaquinho dos pratos, sabe? E a própria Annabelle do filme, ou o boneco do ET que eu tinha no meu quarto quando eu era criança e morria de medo de ficar na minha estante com aquele dedo. Eu também tive isso uma vez com uma estátua estranha de Jesus que eu vi num outro lugar que eu tinha ido, era muito meio realista, assim, era isso... Os olhos são as tais das janelas da alma e eles precisam transmitir essa vivacidade. E algumas características garantem essa impressão de vida com mais precisão. Por algum motivo, os olhos mortos nos dão um pouco de medo, né? Que engraçado, quem diria que um olho morto dá medo, né? E eu acho que são três elementos que se unem pra que esse Dolinho seja mais medonho do que o que eu acabei tentando criar aqui no ZBrush. O primeiro desses pontos é o brilho especular. Eu não sei se gente morta fica com o olho seco, mas esse brilho some. E esse normalmente acontece em superfícies ou muito lisas, muito polidas ou úmidas, né? Porque é isso exatamente que a umidade vai fazer naquela superfície. Vai igualar ali todos aqueles poros e cantinhos onde a luz se dissipa e aí você fica com aquele brilho que é quase um reflexo super focado. Mas nessa pequena bolinha iluminada é onde reside muito da vida dos olhos. Tanto é que a Pixar, às vezes, opta por forçar a presença desse brilho mesmo que não tenha nenhuma justificativa no cenário, no contexto de iluminação pra que esse reflexo apareça ali. Ele tá ali só pra garantir essa sensação familiar de vida e até um pouquinho de alegria. Eu lembro de muitos animes também que utilizavam essa ferramenta pra dizer que o personagem morreu ou que ele está tão sério que ele tá sem aquela mesma expressão de sempre, né? Então retirar o brilho dos olhos é uma forma de produzir uma sensação emocional na audiência mesmo. Porém, a segunda coisa que faz com que ali os globinhos oculares pareçam uma imitação barata e robótica são as pupilas. Elas não precisam ser reativas nem nada, tipo mudando de tamanho e tal durante a animação. É legal. E na questão de demonstrar emoções diferentes ajuda muito. Se você for reassistir Releão animado, repara no quanto que isso acontece. Qualquer outro desenho. A pupila crescendo e diminuindo é muito, muito, muito importante pra demonstrar essas coisas. Porém, tudo bem, não precisa nem fazer mexendo porque o Dolin não vai ter uma grande gama de emoções mesmo. Mas elas têm que ser escurinhas, pelo menos preto, ou quase parecido com isso. E esse Dolin, por várias cenas, por algum motivo, tem a parte que deveria ser o maior contraste dos olhos meio apagada, né? Dá a impressão que o material 3D que eles escolheram pra fazer o olho tem um brilho. Ao invés de estar especular, ele tá meio difuso o brilho. E aí parece que é um olho de vidro velho, sujo, sabe assim? O aspecto acaba ficando ainda mais artificial. Da mesma forma que quando você passa um verniz em alguma coisa, o contraste aumenta, né? E as partes escuras ficam mais escuras. A mesma coisa deveria acontecer com a pupila, que é, na verdade, um buraco, né? É uma recessão de verdade. E ali não entra luz quase que nem querendo. E o terceiro e mais importante elemento dos olhos talvez seja o posicionamento e o espaçamento da íris com relação ao formato do olho no geral, né? Aquela parte branca do olho versus a íris. Esse ponto em personagens estilizados é onde muita gente erra por não ter feito essa análise mais atenta dos designs que funcionam e estão por aí nas grandes referências, né? Na verdade, é uma falta de análise do próprio ser humano também, porque os olhos não apontam diretamente pra frente. Existe sim uma leve inclinação pra dentro e é isso que dá foco ao olhar. E podendo perceber a direção do olhar de forma exata, a gente acaba tendo mais informação sobre as intenções de quem olha, né? Isso dá mais ferramenta pra gente pensar sobre a consciência daquele personagem. Então, quando o Dolinho olha diretamente pra câmera e os seus olhos parecem vazios e sem vida, isso é também por causa da distância igual dos olhos posicionados ali no centro, né? Sem aquela proximidade extra, como se fosse... Na verdade, tem que fazer ele mais vesgo. A verdade é essa, porque se você não fizer ele um pouquinho vesgo, ele fica parecendo que tá azar olho. Tá parecendo Pennywise, sei lá. Veja como é exatamente essa técnica que o Woody faz pra ficar com cara de brinquedo, um objeto inanimado, morto, e quando ele volta à vida, um alinhamento dos olhos dele muda também. E quando ele quer fingir que não tá ali, fingir que não tem consciência, ele põe os olhos ali realmente centralizados. Ele não fica azar olho, ele fica só com o olho centralizado, aquele olhar de nada, né? Então, mesmo que eu tenha adicionado alguns detalhes medonhos nesse meu Dolinho, eu acabei fazendo algumas dessas coisas que fazem os olhos ficarem mais vivos, né? Eu coloquei um brilhinho especular, nem que seja do estilo dos cartoons anos 20, que é aquele triangulinho, e ao invés de uma íris colorida do Dolinho normal, eu coloquei o olho inteiro preto, mas assim, ainda bem escuro, então ele fica assim, aquele aspecto de olho de vidro. Então, eu acho que eu não consegui fazer ele ficar tão mais assustador assim. Colocando uma luz por baixo, quem sabe? Curiosamente, parece que existe uma precisão no design atual do Dolinho pra fazer dele a criatura com a face mais morta e mais medonha possível. No quesito medonhice, eu acho que dá pra afirmar, com uma boa dose de certeza que o Dolinho é mesmo o melhor. Vamos ver o final aí? E esse é o nosso rascunho 3D do rosto do Dolinho feito aqui no ZBrush. Eu sinto que aprendi bastante tentando fazer as coisas da forma errada e não conseguindo, né? Curiosamente, existe uma boa lição nisso também. Tem coisas que a gente acaba não percebendo de forma consciente, e tentar entender isso vai fazer a gente ficar um pouquinho mais esperto na hora de produzir, às vezes, o que não era pra ser o ideal, pra você conseguir trazer outras sensações de horror, inadequação, medonhice e outras sensações que você queira causar aí na sua audiência. Então, fica aqui a dica. É isso aí, galera. Muito obrigado pela presença em mais um vídeo aqui no canal. Rujuns, Rujuns. Valeu e falou! Rujuns, 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 Rujuns.